Eu vi as meninas falando da força que a Fernanda pode ter por causa da... Você não me enxergar, velho, de verdade, Bim. Ah, pai, tu apareceu bastante no jogo. Eu acho que apareci, sim, mas assim... Tu é estrategista também. Chegou um momento aqui que agora nessas últimas semanas eu tô muito baqueado, eu tô tentando reagir, mano, mas eu... Porra, mais forte, tá ligado? É muita bagulho na cabeça, porque tipo assim, cara, a questão que eu fico pensando lá fora é, cara, será que a Camila tá sofrendo? Sabe, será que ela tá tipo assim, que as pessoas lá estão atacando ela ou alguma coisa assim? Ou será que ela tá tipo... Pai, você não teve uma atitude assim. Eu sei, mano, mas tipo assim, eu... Tipo, aqui é tudo muito mais forte do que parece. Aqui é tudo intenso.